A CIDADE NO BRASIL O Lourenço está tendo problemas em casa? Que eu saiba não, por quê? Hoje ele ficou furioso e começou a jogar as tintas destruindo as pinturas das crianças. Com certeza alguém deve ter provocado ele. Foi tão de repente, normalmente ele é uma criança excelente. Senhora Odoni, há algum problema em sua casa? Por que acha que o problema é em casa? Porque aqui não há nada para explicar esse comportamento perturbado. Por que acha que o problema é em casa? Por que acha que é em casa? Então... Olha, por favor, doutora, sem nenhum equívoco, tá bom? O que é a ALD? Todos os meninos com ALD morrem geralmente até dois anos depois do diagnóstico. ALD? 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 A CIDADE NO BRASIL